Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu realizei uma decoração de um quarto de menina nos tons de cinza, claro, rosa e branco, que ficou um mimo. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês, para estar inspirando vocês a decorarem também o quarto do seu bebê, ou de repente uma encomenda que vocês receberam. Então, eu filmei, já realizei essa decoração, né? Eu filmei tudo, né? Com algumas fotos para mostrar para vocês em detalhe que coisa mais linda e que tão inspirador essas três cores, né? Meia inusitada, que a gente não vê muito, mas que o resultado final é perfeito. Vamos lá ver? Então, pessoal, como prometido, vou mostrar rapidinho como é que ficou aqui o quarto da Isabela. Aqui a nossa decoração de porta. Olha que lindo, com nomezinho. Aqui a mamãe botou uns nichos. Provavelmente ela vai ser de leão, por isso esse leãozinho lindo aqui. Lá, então, o bandozinho. Aqui o bercinho cama, né? Aqui já todas as coisinhas organizadinhas. Aqui os vidrinhos, né? A térmica zinha. Aqui umas lembrancinhas ainda aromatizadas que ela vai organizar. Aqui a farmacinha, um porta-retrato, olha que lindo. Aqui também uns porta-trecos, né? Os cotrecos. Aqui o abajurzinho. Porta-fralda de nuvenzinha. Um close aqui nos vidrinhos, olha que lindo. Tudo bordadinho. Aqui as lembrancinhas também. Olha que lindo detalhe dos puxadores e nuvenzinha aqui na cômoda. Tudo muito combinandinho, né? Muito lindo. Detalhe aqui do telhadinho aqui do bercinho. Esse tecidinho aqui é voal, né? Ela colocou umas lâmpadazinhas coloridinhas. O bandou com as nuvenzinhas. Aqui também, deixa eu mostrar pra vocês. O detalhe aqui do prende-cortina com as gotinhas, ó. Dá uma espiadinha aqui. Todo o kit, olha. Tudo arrumadinho, as almofadinhas. Olha esse ninho que lindo. De nuvenzinhas. Foi presente do Dindo, da Isabela. Aqui a naninha de ovelhinha. Que lindo. As lembrancinhas são aromatizadas. Tá tudo cheiroso. Ficou tudo muito lindo, muito organizadinho. Agora só falta a Isabela nascer, né? No seu tempo certo, claro. Mas já tá tudo prontinho. Só esperando por ela. Aí perguntaram por que eu tava sumida com os vídeos do canal. Gente, é muita mão de obra, né? Ah, até ir esquecendo aqui. Tudo combinadinho. Temos a lixeirinha também. Olha que lindo. Aqui a poltroninha de amamentação. Com o banquinho. Olha que lindo. Aqui umas nuvenzinhas também, que acende a luzinha. O roupeirinho, da Isabela. Tudo organizadinho. Então é isso, pessoal. Espero ter inspirado vocês com essa decoração. Né? Dado alguma ideia. Qualquer dúvida, vocês podem nos perguntar aqui nos comentários. A gente responde a todos os comentários. Tá bom? Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo.